Bom dia, gente. Vamos começar a aula. Tem pouquinha gente hoje, menos do que os outros domingos, por isso que é por causa dos dias de namorados, né? Mas vamos começar a aula. Pronto? Ok. Então, vamos orar. Senhor Pai querido e amado, muito obrigada, Senhor, por estarmos hoje aqui, podendo desfrutar da Tua Palavra. É tão triste, Senhor, a gente vir aqui em países, por exemplo, como a China, até o aplicativo celular prevê a sua vida. E nós temos esse privilégio, porque nós venhamos honrar esse privilégio que a Tua nos dá e hoje realmente venhamos aprofundar na Tua Palavra. Senhor, abençoa tudo que sai da minha boca, que eu diminuo, meu Pai, é a ponto que as pessoas não leiam quem deu essa aula. Essa pessoa cresça, que a Tua Palavra cresça. A ponto, meu Pai, é que as pessoas não esqueçam a mensagem que foi falada aqui hoje. Eu te peço em nosso Filho Jesus. Amém. Gente, o tema de hoje é casamento e missão. A gente vai ter três mensagens com essa temática da missão do casamento. Oi. E a minha é evangelização do cônjuge. E... Já orei. E aí, muita gente pergunta assim, ah, mas por que a gente vai falar de evangelização do cônjuge? Como assim? E aí, a gente, primeiro, a gente tem que lembrar que nós estamos em igreja e que nem todo mundo se encaixa no mesmo padrão de família. Nós temos pessoas aqui que o cônjuge não é cristão. Seja porque a pessoa se converteu primeiro e é o cônjuge que ela se converteu, seja porque a pessoa casou em junho sigual. Então, a gente quer globalizar as pessoas nessa classe de casais, esses estudos sobre casais. Pode ser também que a pessoa seja no contexto que o cônjuge se desviou. O ano passado mesmo, então, conversando com a irmã da igreja e ela me contando que ela começou a namorar com o marido. Ela não era crente, ele era. Ele trouxe ela para a igreja. Eles casaram. E depois de alguns anos de igreja, ele desviou a irmã. E há muitos anos, eles não querem nem vir no culto. Então, nós estamos no mesmo contexto da igreja. A outra questão é que a gente tem que entender que o evangelho, ele não serve... As aulas aqui não são somente para você aplicar na sua vida. Não é uma coisa que para em você. Mas a gente tem que estar capacitado para ajudar as pessoas. A nossa intenção aqui como professores é não só que você traga seu casamento, mas que você também se torne um conselheiro para outros casais. Então, também, se você... algum amigo ou amiga que esteja nesse contexto, você vai poder aconselhar baseado nessa aula. E o último motivo é que nós temos que ter zelo pela santidade do nosso cônjuge. Então, muitas vezes, a gente se depara com os nossos cônjuges se enfraquecendo na fé. E a gente, às vezes, infelizmente, já vem casos em que a pessoa está vendo que o cônjuge está ficando na fé, está fazendo coisas que não é, quando a pessoa não se importa. Ela tem que se depender, ah, salvação individual, se ele não quer, é problema dele. Ele vai para o inferno, eu estou cuidando da minha santidade. E não é assim. A gente tem que entender que nós somos um, é a sua metade. Como assim você quer ir só pela metade para o reino do céu? Você não pode pensar assim. A gente tem que se preocupar. A gente tem que se incomodar, se intercer em ver o nosso cônjuge, às vezes, desmotivado em estar na minha Bíblia, desmotivado em ficar em igreja. Então, nesse contexto também, a gente vai estar estudando hoje. Pronto, isso, como o nosso estudo, hoje a gente vai estudar em cima de um texto, e para a história de ficar um estudo muito massa, a gente vai contar uma historinha, só para presteir o espaço. Eu não sei se dá para ver, mas dessa forma eu sonhei o Thiago em 2004, né? Mas eu reviso. Quando a gente, mais ou menos, quando a gente começou a namorar, né? Então, eu vou contar a história de como foi o nosso namoro, e que é o contigo pelo qual eu escolhi para dar essa aula. Quando eu tive a nossa discussão, no dia 16 de março de 2001, às 10 horas da manhã, no anfiteatro da URB, na sala 385, no bloco B, na aula de estatística aplicada. Nós já estamos formados em estatística, e nós nos conhecemos nesse curso. E quando a gente se conheceu... É fácil, gente, eu tenho ainda guardado o boletar, por isso que eu... E quando a gente se conheceu, o Thiago namorava, e eu estava fechada para a balança. E a gente ali, quando mais ou menos, a gente tinha dois anos de amizade, ele terminou o namoro dele de forma muito trágica, ele era traído, né? E como toda pessoa do mundo que é traído, ele foi encher a cara, foi beber e tal, essas coisas assim, aí queria desistir do curso. E eu, como uma amiga solista, falei, não, desistir do curso não, vamos estudar, eu te ajudo, a gente vai estudar junto e tal, tem como se recuperar as notas e tal. Então, eu fui, a gente vai estudar juntos para tentar ajudar a ele, né? E é uma coisa muito complicada, a gente vai estudar junto, né? Sim, né? E aí, aconteceu, né, que aquela amizade, ela foi aumentando, 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 e a gente começou a... nós nos apaixonamos, né? E aí, nesse contexto que a gente percebe que a coisa não tinha passado essa amizade, eu coloquei para ele, olha, não tem como a gente namorar. Eu sou crente e eu quero namorar com uma pessoa crente, né? E aí, ele me coloquei argumento de toda pessoa que não é crente, não, mas eu não venho para a sua religião, eu nunca vou te atrapalhar, né? E eu disse, eu falei, não, não dá, eu quero uma pessoa que realmente me acompanhe e tal. E ele persistiu, ficou ali insistindo, insistindo, né? Muito, aí, né, nossos amigos ficaram sabendo também, né? Esse clima que estava acontecendo, né? Ficam os amigos também enchendo, né? A ciência. E aí, eu fui e coloquei para ele, que eu gostava muito dele, também estava percebendo que a gente tinha um sustentimento recíclico com ele, mas eu mais que eu amasse a ele, eu amava a Deus. Então, eu não podia trair meu Deus, eu não podia pegar e fazer essa... É, ter esse namoro com ele, né? E aí, eu tinha pedido o Chaco para essa história, porque ele contando muito mais bonito, gente, né? Mas, ele não... Não sei porquê, ele tem vergonha, gente. E aí, se ele tivesse contando nessa versão, ele ia dizer para vocês que uma coisa que chamava a atenção do Tiago, desde as primeiras vezes que a gente estudou, porque, para quem não sabe, em UNB, vocês, se vocês tivessem o curso de um, você podia ir todo lá, porque você amostra lá, você fica lá, porque as alas estão muito espaçadas, ele deu um turno de aula, né? Então, a gente tinha um grupo de amigos, ela mostrava a gente muito sabia, e ele sempre achou muito curioso, porque toda vez que a gente não saia, eu abaixava a cabeça e fazia uma olhada em silêncio, né? E eu não saia. E isso tinha um morto com a atenção dele. E ele percebeu que, quando eu coloquei isso para ele, que Deus para mim era muito importante, era algo verdadeiro. E aí, a gente foi conversando, né? E tal, e não, então me explica porquê esse negócio secreto, né? E eu fui explicando para ele, e aí ficou preocupado que a gente ensinaria vestir em discussão de demônios, essas coisas assim que a gente vê na televisão. Expliquei que a nossa igreja não era desse tipo, e ele veio, né? Resumindo a história, foi vindo, foi vindo, foi vindo, né? E aí, realmente se sentiu chamar de Cristo, fez esse circular, e a gente começou a namorar, né? E agora a gente cara usava, o filho... Ai, gente, estou muito afim. Pra agora, hoje eu disse, né? Então, foi uma parte bonitinha agora. Vamos para o texto. Então, abram suas vidas, né? Tentei colocar o texto aqui, mas acho que está pequenininho. Então, abram suas vidas, em 1º capítulo 3, nós já veremos do verso 1 ao 7. 1º capítulo 3, Mulheres, sejam de vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja bem sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisar de cabelo, adereços, de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior, do coração, unido a um corruptivo, trágil, de um espírito manso e franqueiro, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós vos somrastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente viveis a vida como um dolar, com discernimento e tendo consideração para a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-lhe com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, a gente vai ler versículo com versículo e tentar explicar cada partezinha do texto. nesse sentido de a gente entender o evangelismo do texto. Então, a primeira parte do primeiro versículo, é ser mulher, ser de vós igualmente. Esse igualmente, para quem citou a carta de 1 Pedro, no capítulo 2, ele vem falando sobre a questão do nosso comportamento com os governantes, do nosso comportamento com os nossos patrões. Então, quando ele fala que igualmente, ele está falando que igualmente nós teríamos uma vida exemplar como esposas. Então, nessa parte, como a gente viu no texto, na primeira parte, ele fala para as mulheres, e no último versículo, ele fala para os homens. Acredita-se que ele fala mais para as mulheres do que os outros, porque era isso que ele vai colocando aqui, era mais somo entre as mulheres do que os homens. Quando você vai fazendo o bairro e fezes, Paulo fala muito mais para os homens do que as mulheres, porque, provavelmente, o contexto lá era mais adequado aos homens do que as mulheres. Então, não é nada aqui de um machismo, é uma coisa de um machismo, certo? Depois que eu tenho subvenções ao seu marido, a gente já viu isso algumas vezes aqui nas aulas, então, essa submissão é questão de submeter, e ela não está sendo comparada com a questão de escravidão, porque no verso anterior está falando de escravidão, e as pessoas, às vezes, ficam querendo associar com escravidão, essa submissão, mas, como a gente viu, a submissão da mulher nunca é no sentido de escravidão, certo? Se ele ainda não obedece à palavra, né? E aí, esse é o texto que indica que essa aplicação aqui é para as mulheres que tinham se convertido ao Evangelho e que o marido ainda não tinha se convertido, né? Quando a gente vai lá em Coríntios, a gente também vê o tratamento de situações como essa, em que a mulher se converte, o marido não, e aí, a Bíblia sempre motiva que a mulher não precisa, a mulher não tem que se separar do marido para se converter, mas que ela deve conviver junto, né? E essa é a ideia de que, até mesmo, o casamento, quando ele acontece, ele está para estar em uma crente de uma escravidão, ele tem o propósito de Deus também. Deus não... É quando a gente vê lá, eu estava sempre de 39, 16, falava, né? Que todos os nossos dias foram inscritos determinados, quando nem um deles aberta. Então, mesmo o seu casamento, por mais difícil você que está casado, né? Com um decente ou com um marido desviado, por mais difícil que seja, Deus tem o propósito nisso, né? E, de modo, ele deve ser uma motivação de divórcio de estar casado com um descrente. Mas, as pregações que eu vi também nesse texto, falam que, apesar do texto estar sendo voltado para essa união, que é uma mulher crente casada com um descrente, nada desse motivo que as aplicações aqui sejam voltadas também para uma mulher casada com um crente, porque a gente vai ver que tudo que está colocado aqui é a mesma aplicação de outros textos que falam de casamento, certo? E aí, vem o texto, seja ganho. Esse seja ganho, gente, não quer ser a mulher que vai ganhar este marido para Cristo. Não é uma obra dela, né? Mas, sim, uma obra de Cristo. Os Espíritos são que o neto convence todos nós os juízes do pecado. Então, a gente... O que ele vai ter que colocar aqui é que nós somos usados por Deus nesse trabalho de levar os nossos maridos da Cristo. Então, é nesse sentido de que você é uma ferramenta, né? E aí, ele vai falar coisas que eu posso fazer que ajudam e coisas que eu posso fazer que atrapalham-nos, né? De alguma forma, ou a gestão, tá bom? Então, é nesse sentido. E aí, continuando, né? Ele, em seguida, vai falar sem palavra alguma, né? E aí, muitas vezes, eu falo, é pra ficar muda, mulher que é casada com o cara e a gente já tem que ser uma muda, uma pessoa muda, né? A gente fala assim, não. Aqui é a ideia de que ela vai falar com sabedoria, ela vai falar em um momento propício, principalmente naquilo que dissem a questão do evangelho, a questão de aproveitar pecado, né? Lá nas aulas anteriores, que a gente viu sobre... sobre feminidade, a gente falou também sobre isso, sobre uma mulher que tem uma docilidade de se falar, né? E aí, a gente lembra de Provérbios 21, 9, que fala, melhor é morar no canto do erado do que junto com a mulher richosa na mesma casa. Ou Provérbios 21, 19, melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher richosa e iracunda. Então, nós, mulheres, temos que tomar cuidado quando a gente vive essa situação de que o marido é decente, de não ficar apontando dele como a juíza, condenando ele, como se Deus tivesse nos instituído como juízes. Mas nós somos aqueles que estendem a mão para os nossos maridos e dizem para eles que há uma saída, há um modo de se libertar do pecado, há esperança para ele que está caído. Por quê? Porque Deus, você vai apontar Cristo para o seu marido. Certo? E aí, continua. Ah, tá. E aí, outra coisa também que acontece, você não vai se calar, você vai ver alguma coisa errada e não vai falar nada, é o peço de 1 Pedro 3, 15, que fala assim, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em nós. Então, a mulher também vai estar, ela vai se calar nos momentos que for propício para se calar, mas quando ela tiver que dar razão da fé dela, que ela tiver que explicar alguma coisa porque ela age daquela forma, ela vai ter conhecimento da Bíblia o suficiente para falar aquilo. Então, ela vai se encher da palavra de Deus, ela vai buscar ter bastante conhecimento nesse sentido. E aí, outra coisa que eu coloco também é que não seja chata. Muitas vezes, nós funcionamos muito chatas, não somente nosso marido, mas muitas vezes até com outras pessoas nesse tempo, né? Muitas vezes, a gente acha que a gente chegou num nível de santidade, né? A gente é melhor que as pessoas, a gente não peca mais e a gente se torna muito soberba e a gente até se torna legalista. E esses começam a cobrar do nosso ponto de coisas que nem a própria palavra existe, né? Eu estava vendo essas caixinhas aí de perguntas que as pessoas fazem no Instagram para os pastores e aí duas me chamaram muita atenção. Uma mulher, né? Na verdade, um filho que a mãe dele estava falando para ele que era pecado assistir futebol, que era errado, né? E aí a gente passou para o pé explica que não é e tal, né? E aí a outra mulher falou que estava reclamando que o marido ficava sem camisa em casa e ela achava que isso era errado, né? E aí a pessoa falou, não, se está em casa, não tem vizinho, não tem ninguém que de certa coisa o marido pode assediar isso pelo sem camisa, não tem nenhuma cultura nossa os homens ficarem sem camisa, né? Então, muitas vezes a gente tem que parar para pensar que as cobranças que estão acontecendo não é realmente estão baseadas na vida, né? Se não é um legalismo e se realmente seu marido ele é desviado, aí eu assisti duas pregações muito interessantes de Nicodemus e do pastor Rilandes em cima desse texto. E aí o Nicodemus fala uma coisa que eu achei muito engraçada, né? Ele fala assim, não seja aquela mulher que coloca o versículo bíblico na lata dos serventes do seu marido, né? Porque às vezes a mulher fica assim, não, eu vou tentar blindar ele de todos os lados com o evangélico e vai ficar tão cheio do evangélico que ele vai largar aquilo. Não, e às vezes você acaba sendo chata, tão chata, Deus me livre tipo a igreja, que chatice é essa, né? O marido fuma, né? E aí a pessoa fala, ah, isso aí é a chupeta do capeta, né? O marido tem os seus ídolos lá, ele é católico, ele é da espírita, ele tem as imagens dele, olha, ele é contra a gíria, isso é o demônio, sete, não sei o que, e tal, aquelas coisas tudo, ele fica perturbando a pessoa, né? Então, não era assim que você alinhar com o seu cônjuge, né? Mas ele fala em seguida, depois dessa parte sem palavras, por meio do proceder da sua esposa. Então, o procedimento, então Deus usa a nossa fala quando ela é coerente com o nosso comportamento. Então, não adianta nada falar milhares de versículos, colocar versículos na lata de cerveja, colocar as palavras versículos na geladeira, no quarto, tal, se o meu procedimento, ele não, espere aqui, se eu condeno o meu marido, mas eu faço coisas que, de certo modo, é semelhante. Eu, eu lembro, por exemplo, também de uma história que eu vi uma vez, era a época de Copa, e aí o marido pegou e falou para a escola, assim, amor, eu não vou hoje para, tipo, para uma parte de finais da Copa que é no domingo, na hora da escola dominical. E o marido, amor, eu não vou para hoje para a escola dominical. Porque se eu for, eu vou ficar pensando no jogo. vou pensar que está acontecendo se o barazão está ganhando ou não está ganhando, então não vou. E aí a mulher ficou com muita raiva, arrumou e foi para a igreja, né, e aí, quando ela chegou na igreja, né, toda indignada porque o marido estava, aí começou a, começou o louvor, aí ela começou a falar, olha lá a roupa da minha mulher do louvor. Gente do céu, como é que o pastor deixe? Não, tem que falar, pastor, eu não posso deixar que a próxima mulher mexer essa roupa para o louvor, ou não, você não tem uma indecência. Aí depois ela pegou, ixi, para o presente, fulano, chegou lá. Tá, e como o marido aposta que está assistindo o jogo lá, por isso que não veio, aí passa um pouco mais do culto, aí esses meninos, não cala a boca, esse povo dá educação para esses filhos, eles decode, tal, aí depois ela olha para trás, olha a roupa que se cala, alguém vai gritar, gente, esses passos tem que pregar suas roupas, essas mulheres estão falando indecente. e aí passou na criança e falou assim, quem dos dois prestou a culpa a Deus? A mulher que estava lá só olhando para a vida dos outros ou o marido que ficava? Então, muitas vezes a gente está julgando os nossos conceitos que a gente está fazendo algo muito similar, muito parecido. Então, a gente tem que tomar cuidado no nosso procedimento e também quando a gente, muitas vezes a gente se cala, a gente tem que demonstrar também confiança em Deus, confiando no agir de Deus ali no nosso dia a dia, confiando que não é na minha força que o meu cônjuge vai se converter, mas realmente na ação de expedição. Aí o verso 2, ele continua, ao observar o nosso honesto comportamento cheio de temor. Então, quando ele fala aqui que o comportamento dela é honesto e temente, quem está querendo falar disso? Ele está falando daqueles cumprimentos do dever da mulher que a gente viu lá na aula de feminilidade, que a gente viu em várias outras aulas também, deve ser respeitado, deve ser dócil, deve ser dona de casa, deve ser discípula do seu marido, né, na questão do pastor e é casa, na questão da caridade, na questão dos sexos, da paternidade, então, tudo aquilo que a gente viu nas aulas anteriores, certo? E aí, ele continua, é, faz um, e aí ele continua no verso 3 e 4, não seja o adorno da esposa o que de exterior, como precisar de cabelo, adereço, de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido a um cultivo trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, né, então, aqui esse vestido, ele não está desestimulando que a mulher se arruma, não é que a mulher fica uma baranga, né, até porque você vai ver vários textos da Bíblia que eu vou utilizar no rolê, com esses textos que mostram que a noiva de Cristo, ela se adorna, ela se arruma, e nós, lembra, que nós somos a semelhança da noiva de Cristo, então, nós temos que estar arrumados, né, nós temos que nos embelezar, e a gente entender que a beleza, ela remete a Cristo também, quando você para para pensar num lugar bonito, a maioria das vezes que a gente pensa num lugar bonito, a gente pensa num local de natureza, a gente pensa numa cachoeira, a gente pensa na praia, a gente pensa em flores, em pássaros, né, então, a nossa, a gente pensa num lugar bonito, a gente pensa nessas coisas, e elas também para nós que somos cristãos, para nós que nos andam a fazer, em Deus, nossa, como Deus fez essa praia bonita, como que Deus fez essa cachoeira bonita, como Deus fez esse pôr do sol bonito, né, então a beleza, ela também remete a Cristo, né, então nós mulheres devemos sim nos arrumar, devemos estar arrumadas também, mas isso não deve ser algo exagerado, não deve ser algo que tome a maior parte do meu tempo, né, que não deve ser a coisa que mais é vista em mim, né, e aí, e aí, a gente vai em 1º Timóteo 2, 9 a 10, a gente vê que o padrão da mulher de santa é a modéstia, né, então ele fala assim no texto, da mesma sorte que a mulher em traje decente, se arravia com modéstia e bom senso, não com cabeleira, frisada, com ouro, ou pérolas, ou vestuários desprendiosos, porém, com boas obras, comer próprias mulheres, com festas e ser piedosas, então, aqui a gente está falando que não é uma elegância exagerada, né, a gente não vai vir para a igreja como se a gente possui uma rainha, né, com uma coroa cheia de pré-péritos preciosos, vários colares, tal, aquela coisa, não é esse tipo de beleza exagerada que é, mas a mulher é uma elegância, ela tem uma beleza que não remete à sexualidade, é algo é algo com decência, com modéstia, né, como eles estão falando aqui no texto, né, é, e aí, né, ele compreve que chama a atenção é o interior, né, quantas vezes a gente conhece uma pessoa que ela é bonita fisicamente, mas quando eu vou conversar com aquela pessoa, em menos de meia hora, aquela pessoa se fala na feira, e às vezes o linguajar dela é um linguajar inadequado, cheio de palavrões, né, como o pastor hoje mesmo comentou isso na pregação, né, essa pessoa que se fala na feira, né, e o que ele está falando aqui é isso, não adianta você ser exteriormente bonita, se o seu marido que convive com você e ele vê o seu interior, ele não vê essa mesma beleza, ele olha pra você, por fora ela é bonita, mas por dentro não tem essa beleza, por dentro ele não vê a beleza do evangelho nela, né, ele não, o marido está convivendo com essa esposa, ele não vê nela, traços, né, de Cristo nela, e aí em Efésios 4, 29, fala o seguinte, não sai da vossa boca nenhuma palavra a torno e simplicamente que for boa para a justificação conforme a necessidade e assim transmita a graça ao Senhor, né, então nós mulheres, independente de nossos maridos, olha aí, nós cristãos, né, então isso serve também para os homens, a nossa palavra tem que sair graça, ela é algo, a graça é algo que cura, ela não é algo que fere, né, as nossas palavras não devem ser palavras para ferir, mas para dar graça, trazer esperança, né, então nesse sentido que a gente vai nos adornar, né, e aí eu trouxe o verso 4 em outra versão para ver se ficar mais fácil de entender e não sei se vai ficar realmente, é, o verso 4, pelo contrário, seja um ser interior que não perece beleza ter demonstrado a um espírito doce e tranquilo o que é de grande valor para Deus, então ele traz uma coisa que que é óbvio a beleza exterior ela acaba ela perece hoje a gente vive em uma cultura muito de buscar essa juventude eterna, né, é, 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 é muita plástica é muito é colocar cabelo é, é, é diminuir estômago é diminuir bochecha é diminuir isso e aquilo e antigamente era uma coisa muito voltada para as mulheres mas hoje os homens também estão fazendo isso, né, algum tempo atrás eu vi que tem uma os homens agora estão fazendo também fazendo a liposperação do abdômen e além disso eles colocam um boptox e fazem os gominhos na barriga, né, que aí eles não precisam mais agarrar os gominhos já colocados, né, bem práticos, né, então hoje também essa beleza ela é alarmante a gente hoje tem dificuldade de, quantas mulheres aqui estão planejando assumir seus cabelos brancos quando chegar a hora de assumir? Nenhuma levantou a mão para você que não sabia, né, os mesmos que eu tivesse assumir já estariam bastante brancos, né, eu ainda não consegui que a gente tem isso é tão difícil a gente assumir a idade e a gente vive uma luta muito grande diante disso, né, porque fica estranho, né, a gente fala ai gente, mesmo que, né, eu outro dia vi uma amiga falando assim não, eu vou assumir meus cabelos brancos quando eu for vó e nem as vó estão assumindo mais o cabelo branco, né, e é difícil isso, mas é, mas aí o que ele está falando é isso, tem esses cuidados e tudo mas isso não seja exagerado, não seja algo que você realmente até perca as suas características, né, então a gente tem esse cuidado com a beleza, né, gente, eu não estou, lógico, eu quem do cabelo não estou comprovando ninguém que tem de cabelo, tá, eu estou falando só com o que é isso, e aí isso, e aí outra coisa que ele fala assim, que demonstra beleza, que demonstra um espírito doce, doce e tranquilo, né, na versão da área, tá, manso e tranquilo, então não é uma mulher que crame o seu marido pelo grito, na briga, né, na raça, né, a gente diz também muito uma cultura distra, de nós mulheres terem agressivas e a luta e essas coisas assim, e aí ele está falando assim, não é, não é assim que você vai criar o seu marido, não é assim que você vai convencer o seu marido do pecado dele, é com tranquilidade, demonstra uma docilidade, né, e aí o final do terceiro, o que é de grande valor para Deus, então Deus valoriza quando você é uma mulher mansinha, entendeu, não é como você uma onça, né, então pensa a Deus que você deixe de ser uma mulher onça, né, isso não é possível, meu marido, eu estou menos onça, gente, ontem, meus elogios, né, eu vou lá de jantar, né, quem participou de jantar tinha uma lá no roteirozinho, tinha lá, elogios, né, e um dos meus elogios que eu recebi por isso, eu estou menos onça, e aí, gente, essas aulas, eu não sei o que está falando muito, eu preciso ver isso, e aí, essa semana, teve a última aula do Mulheres Foram do Jardim, e aí, a Audrey deu uma aula sobre beleza, olha como Deus é providente, né, Deus é fantástico, e ela lê um trecho desse livro aí, 10 elementos da feminilidade, e teve um trecho que eu falei, eu tenho que citar esse trecho, porque ele é muito bom, e ele fala assim, como mulher que cultiva os elementos do discernimento, honra, afeição, disciplina, virtude, responsabilidade, benevolência, e disposição submersa, e que busca deixar o legado piedoso, é uma bela mulher, ela torna o evangelho atraente, a vida dessa mulher, é uma vitrine da beleza, da redenção, de cair o queixo, a vida dela, torna a sua história, crível, e atrai as pessoas, a Jesus, olha só gente, aquele, como que foi feito, que a beleza tem, né, em cima, do nosso testemunho, e essa beleza, esse Senhor, ela não atrai só o nosso marido, ela atrai outras pessoas, será que as pessoas, do seu trabalho, te acham bonitas, pela sua beleza, esse Senhor, ou pela sua transmissão, de graça, aos que te ouvem, pela sua docilidade, pela sua tranquilidade, né, então olha só, como que a beleza tem, a sua importância, aí seguindo, no verso 5, pois foi assim também, que a si mesmo, se ataviaram, outrora, as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas, a seu próprio marido, então, e aí ele fala mensagem, as mulheres de outrora, ele está, ele, entende, a gente está no contexto aqui, do novo testamento, então as mulheres, que está mencionando aqui, são as mulheres, do antigo testamento, e, e quais modelos, que a gente tem, né, de mulheres, do antigo testamento, eu coloquei aqui, Sé, Abigail, Ruth, a mulher de Provérbios, e no caso específico, de Sé e Abigail, elas eram casadas com homens, que não eram crentes, né, com homens, que não eram cristãos, e aí, de mulheres, não devem ser de casa, né, olha a forma que essas mulheres, usam, para lidar, com esses maris, excelentes, olha, a sabedoria, dessas mulheres, né, as atitudes, que elas tomam, e como elas, são enxergadas, pelas pessoas, pela sua sabedoria, são mulheres bonitas, nos textos de Sé, tanto em Sé, como Abigail, são descrito como mulheres, bonitas, mas cada um de beleza, tem sabedoria, tem o Espírito Santo, tem a presença de Deus, nas atitudes de Sé, né, e aí, aí o texto também fala, que elas conquistaram, seus objetivos, pela cruz, estando submissas, ao seu próprio marido, mesmo os maridos, sendo descrentes, nós já vimos, sendo submissas, a eles, e aí a submissão, sempre dentro daquilo que a gente explicou, essa submissão, não é uma submissão cega, ela, lógico, vai se pautar, porque a vida, permite, orienta, você não vai pecar, em nome de, a, de ser submissa, ao seu marido, né, não é, isso acontece, mas eu explico mais, um pouco mais pra frente, e aí, ele dá o exemplo, verso 6 de Sara, então, ele fala o seguinte, como fazer Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual posso, vos formar-se filho, praticando o bem, e não temendo, perturbação, ao rumo, então, quando a gente vê aí, o termo, chamando o Senhor, não quer dizer, meramente, que, do modo de chamar, esse marido, né, na nossa cultura, a gente não tem mais isso, de chamar, com os nossos maridos, de Senhor, né, ele chama de bem, lindinho, fofo, né, essas outras coisas assim, e, isso não está errado, mas, o comportamento, de chamar de Senhor, é de ser submissa, de ser respeitoso, né, eles, ter o Senhor, hoje, também batido na nossa cultura, mas, ele demanda respeito, uma pessoa de Senhor, porque, ele manda respeito a essa pessoa, né, e aí, muitas vezes, você pode pensar, no exemplo de Sara, e ficar meio com dúvida, né, mas, como assim, ela, é um exemplo, né, e aí, a gente vê, por exemplo, de quando Deus, fala para Abraão, sai da tua terra, com a tua parentela, no momento do início do texto, ele fala assim, para ela, e ela fala, não, não vou, não, eu saí daqui, sei lá, para ela, se Deus vai te mandar, não, eu entendi, ela, capose, o mundo dele foi, eu não questiono nem nada, porém, a gente também tem exemplos de Sara, em momentos que ela deveria, não se submissa a ele, né, por exemplo, quando o Abraão em mente, ele fala para ela, olha, diga as pessoas que você, não é, é, minha esposa, diga que você é minha irmã, porque se vocês fizerem isso, eles vão me matar, para ficar com você, né, e ela, nesse momento, ela não deveria ter o conhecido aí, ela deveria ter sido negado, porque é mentira, e ela já sabia, diante da palavra, de Deus, que mentira, é errado, e ela pega, é, e ela deveria ter, naquele momento, aproveitado para falar, do Evangelho para ele, ela não, vamos confiar que o nosso Deus, vai nos proteger, né, e não, ela topou, e se não fosse a providência divina, ela teria sido, é, violentada sexualmente, pelo rei, estou a acalmar, né, se você conhece o texto, é, o rei, é, é, o rei, né, é, o rei, levou ela lá para o quarto dele, né, e na hora, que ele ia desportá-la, como diz a Bíblia, aparece, o Deus, aparece para ele, e fala, não, ele não, você tem dono, né, e Deus a protege, naquele momento, né, eu sei que uma novela, aí, eu fiquei sabendo, que dá uma outra interpretação para isso, mas essa novela está errada, tá bom? é, seguindo, não, e a prova de que a novela está errada, você vê na pregação do pastor, comércio, tá? E aí, depois seguindo aqui, ele fala, é, do qual vos gostos de tornar suas filhas, então, se ele se tornar filha, nós seremos, é, semelhantes, nós vamos imitar ela, ela na submissão, né, nos momentos em que, que é correto essa submissão, e ele continua assim, praticando o bem, o que que ele quer dizer com esse praticando o bem? É o nosso comportamento, né, de novo, ele é tentando ao comportamento, de novo, ele é contando ao comportamento, tem muito significado na vida dessa mulher, que quer, é, evangelizar seu marido, que quer, é, auxiliar esse marido, né, na, nessa questão do pecado, e aí, no final do versículo, né, pega e fala, hum, e não temendo perturbação alguma, é, quando uma mulher é casada com um adolescente, há um certo temor, o que que esse marido pode vir a exigir dela, eu conheço casos de maridos que, que proíbem mesmo a mulher de ir na igreja, que proíbem de, de dar o dízimo, e, e diante disso, né, fica às vezes essa mulher que pensa, meu Deus, o que que, pode vir e acontecer, né, e o texto fala isso, assim, confie em Deus, não tenha medo, né, Deus está contigo, Deus vai te orelitar da forma sábia, dessa submissão, de que no momento que seu, que seu cônjuge, exigir de você, algo que é contra a palavra de Deus, ele vai te dar sabedoria, pra se conduzir nesse momento, é, eu conheci, é, há muitos anos atrás, eu conheci uma mulher que ela, é, eu não lembro exatamente se, quando eles casaram, eles já eram crentes, ou se depois ele se guiou, eu sei que um dado momento do casamento dele, ele proibiu ela de dar dízimo, ele não ia mais para a igreja, e proibiu ela de dar dízimo, e ela, é, Deus deu a ela, naquele momento, essa abedoria, de pegar todo o dinheiro que seria de dízimo, guardar na poupança, pra que quando o marido dela, Deus quebrantasse o coração do marido dela, ela pegasse tudo que ela tinha na poupança, ela tinha guardado, há muitos aqueles anos, e dava pra igreja, né, eu não lembro por quanto tempo ela guardou isso, mas ela, é, é, Deus deu a sabedoria, que ela estava orando a Deus, e não teve nenhuma guerra com o marido, por causa dessa questão, né, e, então, querem é nisso, querem que Deus vai te dar, sabedoria, de como conciliar as coisas, nas convivências com o marido da esquete, né, é, não tem que as suas espécies, esperanças, né, muitas vezes, é, eu, eu vejo, amigos, pessoas que eu conheço, perdendo a esperança, não, esse daí, nem Deus mais converte, né, e, gente, a palavra de Deus é tão clara, mostra tantos casos, de pessoas, como esse, ande, a velhinha, a pessoa foi se contente, né, Deus tem o tempo dele, não é o seu tempo, então, é, não, 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 superestime o poder da expedição, diante do que está acontecendo, e aí, gente, só para ficar muito claro, essa submissão, essas coisas que a gente está falando, ela exclui, a indução ao pecado, se é o seu marido te induzir, a coisas pecaminosas, a coisas realmente que são, é, totalmente contra a palavra de Deus, não sei, até o clínio, coisa do tipo, é, também a desobediência, a palavra de Deus, né, então, você tem que mostrar a sua credibilidade, é, do seu marido, e também a questão de agressão física, nem mulher casada com, um homem crente, nem uma mulher casada com um descrente, deve aceitar a agressão, infelizmente, a gente, eu mostro histórias de que tem igrejas, que falam que a mulher tem que apanhar mesmo, e tal, tem que aguentar, que Deus, gente, não é isso, homem que faz mulher tem que chamar a polícia, se você tem medo de chamar a polícia, e agora eu vou jogar uma bomba nos homens da nossa igreja, você vai procurar o pastor para te ajudar, os presbíteros, os diáconos, qualquer um, peça ajuda, mas não fique vivendo agressão, violência, não, Deus não quer isso para a sua vida, não é isso, isso é uma ingressão inaceitável, né, e tem aqui, os homens aqui da igreja são seus irmãos em Cristo, eu tenho convicção plena, acho que o Tiago não faria isso, mas se um dia o Tiago tentava me bater, ele sabe que vai ficar muito ruim para ele, eu só tenho, eu tenho dois irmãos, mas um policial, o outro é bom ver, meu pai também não é qualquer um, então assim, e ele sabe que esses meus caras, então assim, eu tenho esses homens para me defender, mas mais do que esses homens para me defender, eu tenho o meu Deus, e eu tenho todos esses irmãos aqui em Cristo, e eu creio muito nisso, que eu posso confiar, que se um dia, o Tiago se desviar, se tornar esse tipo de homem, que eu posso ligar com o meu pastor, e ele vai para casa, e me ajudar, porque isso aqui é uma igreja, isso aqui é para a gente nos ajudar os meus outros, confesso 7, a gente achava muito a todos, Marilson, a gente vai colocar o texto aqui, porque ele é meio grande, então vocês vão ver como é a vida de vocês, Marilson, vos igualmente vivei a vida com o mundo lá, com discernimento, e tendo consideração, para com a vossa mulher, como parte frágil, tratar-a com dignidade, porque sonhe juntamente, e inteiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações, então aqui no verso 7, quando fala em igualdade, é a mesma coisa que a palavra em igualdade para as mulheres, é igualdade na questão de você viver uma vida exemplar, o homem tem que ter uma vida exemplar, tanto dentro do seu lar, como fora dele, para obter ser muito nosso dança, e lembrando que no caso do homem, nós mulheres não submetemos nosso marido, mas os outros homens também tem alguém que submetemos, que é o próprio Deus, e aí tem, aí depois vem, vivei a vida com o mundo lá, com discernimento, gente, essa é a parte curiosa, e eu quero dizer que o que eu vou dizer aqui, não está saindo da minha boca, eu ouvi do pastor em inglês, eu ouvi do pastor em com Deus, e o meu marido, com filha, não é grego, é braico, sei lá, não tem linguagem original, esse texto é muito usado para falar o que? Que o homem tem que lavar a louça, não é isso? A gente olha a vida com o mundo lá, pega essas louças aqui lá, como o meu marido disse na aula passada dele, eu gosto de uma louça lavada, e a gente fala, isso aqui você tem que dar banho de menino, porque essa vida é com o mundo lá, isso está certo, ele tem que sim viver a vida com o mundo lá, ele tem que ajudar na criação dos filhos, dos filhos, da vida espiritual, cuidar da sua família, mas, esse termo que é usado aqui no original, o bom pastor está aqui, se eu te mentir, ele também pode me averiguar, isso também tem a ver com a intimidade sensual do casal, o marido deve, deixa eu usar o termo de sério, não, porque eu vou embarrá-lo, ele deve, sabe, satisfazer da esposa dele, o homem, às vezes a gente tem uma cultura que pensa que só o homem gosta de sério, não, gente, mulher também gosta, às vezes a gente acaba gostando mesmo, porque a gente tomou essa porcaria, esses anos de concepcionar, que a gente tira o crime da gente, é canseira, um monte de coisa, mas o homem também gosta, e é engraçado também na nossa cultura, que o sexo é super estimulado antes do casamento, a gente vê pelas novelas, o povo, a mulher tem que fazer sexo no amor xerifado, nos locais públicos, no carro, em qualquer hora, sem nenhum romantismo, nem nada, aí quando o caso não, quando o caso tem que todo uma preliminar, tem que ter jantarzinho, tem que ter não sei o que, a mulher tem que ter ido no spa no dia, estar relaxada e tal, não sei o que, e a gente, e se cria um monte de protocolos, no casamento que acaba, que o povo só faz essas coisas, no dia dos namorados, o resto fica em vão, então não é isso, é uma coisa que a gente viu lá, a gente já estudou, tem que ser feito com frequência, então aqui está falando, homens, presta assistência às suas mulheres, e aí ele continua, e tem em consideração, para com a vossa mulher, como parte mais frágil, esse frágil aqui, gente, não é no sentido, de que a mulher, é menos inteligente, que a mulher, é, mais, algum, né, algum sentido, prejorativo, no sentido intelectual, não é isso? Tem a ver com a questão, física da mulher, sim, se você pega uma mulher, com, pega uma mulher, tem o mesmo peso, o mesmo autor, esse homem ainda será mais forte, do que ela, porque Deus deu ao homem, é, essa condição física, de que ele acaba sendo mais forte, você tem o papel da própria pessoa, qualquer pessoa que tenha feito ela também, né, e, mas isso remete também, ao homem, o papel dele de protetor, de provedor, né, da mulher, de que ele, é, ele tem que, essa fragilidade, de que ele tem que medir as palavras dele, não agredir essa mulher, é, com palavras, né, nós, mulheres, somos muito sensíveis a essas palavras, né, então, às vezes, o homem fala uma coisa, a gente tem de outra, o homem fala isso aqui, a gente tem um negócio desse tamanho, né, é, já falei aqui, né, que às vezes eu tinha umas cismas, eu deixava de, de lavar louça, né, e aí, olha, faz isso porque ele é machista, ele faz isso porque ele acha que eu sou empregada dele, então, ele tem essas fantasias na cabeça, né, então, precisa que vocês, homens, deixem as coisas muito claras, né, pra nós. Tratar-lhe com dignidade, e essa dignidade que o texto fala, se remete, aos deveres do marido, que vocês viram lá, ou do Gustavo, né, é, e aí, a questão, né, do homem, respeitar a mulher, amar a mulher, passou a lei da proteção, da provisão do sexo, né, da fidelidade, então, tudo isso, né, que envolve os deveres do marido, aí você bota na aula do Gustavo, e nas outras aulas também, que aí você se reeleca. e aí vem, porque sois juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, o que que é herdeiros da mesma graça? Isso aqui fala do convívio da casa, né, essa vida aqui, não é uma vida com um bem mais músculo, né, se fosse um bem mais eterno, e a vida eterna, mas essa vida de casado mesmo, essa vida, vocês dois ali, é casado de vocês, é herança de vocês, então, eu tô falando do companheirismo, da igualdade espiritual, entre homem e mulher, né, a gente vê, a Bíblia tem isso, homem e mulher espiritualmente, serem iguais, não tem um que merece mais salvação do que o outro, alguma coisa do tipo, né, então, é essa vida, é, dentro do lar, né, então, aqui se aplica muito mais a questão do homem lavar louça, né, do que lavar o tucinho, tá, e aí, o final, que é, é achar o negócio, a diverteza aos homens, que fala, para que não se interrompam as vossas orações, então, olha só, mamãe, se você acha que a sua oração não tá passando o teste, avaleia quando você tá tratando a sua mulher, pense bem, se você tem que cumprir pelo menos o que tá nesse verso aqui, avalie se você realmente tem sido, é, um proprietor do seu lar, se você tem sido um suposto para a sua esposa, né, é, então, e olha esse peso de advertência, né, para a gente não tem, isso aqui é só para os homens, as nossas horas, eles continuam subindo, né, e não tem, eles não, tá, então, certo? E, vamos lá, e aí vamos alguns alertas, né, só para fixar algumas coisas do que eu já disse aqui, gente, sempre nesse contexto do casamento, e aqui já é, tão certo, nós vamos comprar as mulheres, tudo o que eu vou falar aqui, né, a gente muitas vezes, como eu já falei, a gente tem uma, uma posição de soberba, né, a gente acha que a gente tá bem, espiritualmente, e nido, porque eu estou bem espiritualmente, eu posso apontar o dedo para o meu marido, e acusá-lo, e julgá-lo, e condená-lo, né, como se eu fosse Deus, só que, é, Mateus 7, 35, fala o seguinte, Por que vós vestiu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na traga, que sabe o teu próprio, ou como tirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, quando tens a traga do teu hipócrita, tira primeiro a traga do teu olho, e então verás claramente, para tirar o arqueiro do olho do teu irmão, então gente, sempre que a gente pegar e tiver a olho muito para o pecado, nosso conjo, a gente, antes de ir lá apontar o erro do pecado, a gente tem que fazer uma autoavaliação, pensar se realmente o que eu estou apontando nele, não é uma coisa que também eu faço, né, eu já tinha mencionado isso, mas é algo que eu quero trazer, porque eu vejo muito isso, até para minha própria vida, muitas vezes, eu ia reclamar com o Tiago de alguma coisa, que eu também não estava fazendo, ou que eu ia reclamar com ele, por causa de inveja, uma coisa que eu invejo muito do Tiago, é a capacidade dele de descansar, né, quando a gente já colocou aqui para ele, o cansaço dele é algo muito valioso para ele, né, então quando ele quer descansar, ele descansa, gente, eu não sei descansar, até o meu descanso tem que ser produtivo, né, então eu tenho muita dificuldade com isso, então, se eu parar, assim, por exemplo, quando eu paro para descansar, eu vou inventar artesanato, eu vou inventar de igualdade, eu vou inventar de igualdade, porque eu não consigo simplesmente parar, e ficar ali, eu tenho que ler alguma coisa para ele, então eu tenho muita dificuldade, e eu, muitas vezes, eu reclamava com o Tiago, brigava com o Tiago, porque eu vinha lá, ó, não se vai lavar, ó, eu quero arrumar isso, tu está descansando, ele precisava, o Tiago precisa, do momento de descanso dele, para ele pegar e engrenar, e fazer as coisas, ele não engrena, sem não descansar, entendeu, é o ritmo dele, cada carro é do jeito, tem carro que você empurrar, para ele andar, tem carro que não, ok, é, curtir a amizade, gente, curtir, quando eu falo de curtir a amizade, é porque muitas vezes, a gente acaba, com o desgaste do casamento, a gente perde a amizade, e como que é diferente, quando um amigo, vem falar um erro nosso, de uma pessoa estranha, então a gente precisa, ter essa questão de, lá em Tiago, ele fala de confessar, pois os nossos pecados, uns aos outros, e orar uns pelos outros, para serem curados, muito pode, por sua eficácia, suprida do justo, então, tem que ter essa amizade, a gente viu, isso é o que é na mensagem, do pastor para os casais, né, quando nós somos amizades, fica muito mais fácil, e as vezes a gente se perde, nessa questão, né, na aula que o Gustavo deu, ele falou, né, sobre, é, o jantar romântico, de ter esse momento, para você, e tudo, então, gente, muitas vezes, principalmente quando a gente tem os filhos, a gente esquece, de ter esse momento, para nós, e esse momento, para nós, é que nos ajuda, a perceber, até mesmo quando o nosso sonho, está enfraquecido na fé, e aí vem a questão de você aproveitar oportunidades, também de falar o Evangelho do seu marido, para não ser aquela coisa, aquela pessoa que já chega na voadora, falando com ele e com os outros, a gente tem que buscar oportunidades, então, compartilhe com o seu sonho, as coisas que você tem aprendido a falar, as pregações que você ouviu, pergunte para ele, se ele está lendo algum livro, que livro que ele está lendo, pergunte como está sendo a devocional dele, talvez você vai perguntar, e vai descobrir que o seu conjunto está fazendo a devocional, e ele pode estimular ele, pode tentar ajudar ele, a encontrar formas de ter essa devocional, seja, eu tenho tempo para sentar, ele é a Bíblia, então, ouve a Bíblia, quando você está limpando a casa, dá sugestões, então, seja essa amiga, seja essa pessoa, um jantar romântico, ele falou também, é o momento de vocês compartilharem, essas questões, da vida de vocês, ter um culto doméstico, que foi a aula do Cláudio, o Sábio esqueceu de subir, só se cobrou de novo, sabe? e aí, a gente, realmente, qualquer isso, reportagens que aparecem, é o momento que você compartilhar, todo o diário com o seu conge, outra coisa, vai na raiz do problema, muitas vezes, às vezes, a gente fica brigando com o nosso marido, fica incomodado com o marido, está grosso, ele está estúpido, está grosso, ele não era assim, no namoro, ele agora está grosso, está estúpido, e você fica atento, a estupidez dele, mas você não para para pensar, por que ele está assim? Será que ele está assim, porque ele está passando um problema no trabalho dele? Será que ele está assim, por causa de algo que eu falei, que eu fiz isso com ele? Será que ele está assim, porque tem muito tempo que a gente, tem relações sexuais, que tem um homem que fica muito mal comemorado, assim e assim, então, e tem um velho também, a gente não é só um homem, então, às vezes, sua esposa está chata, e aí, chega a gente e resolve, e aí, outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, nem claro que o texto falou assim, que seja ganho, e eu falo para você, não é você que vai ganhar seu marido? Muitas vezes, a gente fica assim nisso, ai, eu tenho que fazer isso para o meu marido se converter, eu tenho que fazer aquilo para o meu marido se converter e tal, e a gente fica tentando, ai, será que está faltando eu fazer para o meu marido se converter? E a gente tem que lembrar, não é você que muda o seu marido, é Deus, você tem todo esse procedimento, que você viu isso, os maridos tem todo o seu procedimento para ver, mas não fique tentando encontrar quem você não fez ainda para o seu marido se converter, ele é Deus, nós temos as responsabilidades com relação às nossas mudanças, nós sabemos que nós temos que mudar, temos que correr atrás disso, pedir capacitação do Espírito Santo para nossas mudanças, mas as mudanças do nosso cônjuge, Deus vai fazer na hora que ele quer, não é na sua força, é na força de Cristo, e ai no livro, os conflitos são lá, e as escolhas do pacificador, ele fala do casamento em aburos, e ai gente, porque a gente chama muita atenção para essa questão aqui, e agora ela sendo mais específica, para aqueles casais que os dois são quentes, muitas vezes, os casamentos, e quando eu falo em aburos, é aquele casamento que está quase entrando no divórcio, porque a gente não atende ao fato do nosso cônjuge estar fraco na fé, o casamento que acaba, ele não acaba do dia para a noite, eu acho que agora não tem, como é que é isso? Esse casamento não acaba do dia para a noite, ele vem para o processo anterior, que foi acontecendo, que foi mitigando esse casamento, então, quando você perceber, primeiro, essa imagem de seu esposo, está se desviando do caminho do Senhor, está fraco na fé, você tem que já tomar providência, não deixa a bola de refém no nome, já destrua a pequenininha, né? Então, a primeira coisa, analise o problema, faça uma lista dos sinais de alerta, repare se são incidentes isolados, ou se denove o padrão contínuo, então, observe essas coisas que estão te incomodando o seu cônjuge, será que é uma coisa de isolados? Será que é uma coisa que a gente resolve fácil aqui? Ou não, já é sinais de alerta muito maior que está acontecendo? Fale com o seu cônjuge, você está percebendo essas coisas, converse com ele, você volta lá na aula 7, 8, que a gente falou dos conflitos, e veja do jeito certinho, como que você planeja essa fala, como que os pontos que você tem que abordar, né? Na entrevista da aula. Procure aconselhamento, se você está com dúvida, está difícil de entender, procure aconselhamento, esse aconselhamento, pode ser, tanto do pastor, mas pode ser um irmão na fé, alguém que você considere maduro espiritualmente, outra mulher, outro homem, da igreja, que tem a experiência e tudo, né? não tem de resolver sozinho, às vezes, o processo está cansativo, que a gente tenta resolver sozinho, ora e percebe, eu acho que tem a ação, antes que ele fala, que antes da gente, tratar essas questões, quando nós estamos, a gente ora, a gente fala assim, Deus melhora meu casamento, começando comigo, a gente tem que entender, a gente já falou, quando a gente foi falar da caixa de conflitos, a gente falou, não tem inocente no conflito, não tem uma pessoa, que não tem uma parte, a ser tratada no conflito, então, peça a Deus, que ele aponte para você, quem que você, tem responsabilidade, nessa situação, quem que você, tem que mudar, certo? E assim, gente, creio, Jesus ressuscitou mortos, por que que ele não vai ressuscitar, seu casamento? Às vezes, as pessoas, já, no primeiro sinal, tinha uma crise, a pessoa já quer desistir do casamento, e não é assim, você tem a solução, a solução, às vezes, demora, às vezes, leva anos, para essa solução acontecer, mas, digamos, tem um propósito, tem um tempo dentro das coisas acontecerem, e a outra coisa é, procure a igreja, né, essa igreja está aqui, não é só para você sentar no banco, ou ver a pregação ir embora, a gente está aqui para você suporte, um dos outros, para você auxílio, um dos outros, né, procure pessoas da igreja, que você possa se espelhar, tente, conheça as pessoas da igreja, talvez o que você está passando, a pergunta já passou, e pode dar dicas, né, e a igreja também, gente, ela serve para você procurar, naquelas situações, porque seu marido é crente, ele está se desviando, e ele precisa ser disciplinado, infelizmente, uma das coisas que eu acho, muito triste, é que, às vezes, o seu conde está em pecado, é uma situação que você já tentou tratar, mas você não leva seu conde, a disciplina da igreja, porque você tem vergonha, porque você, acha que vocês dois vão resolver sozinho, aquela situação, e gente, se é uma situação de disciplina, você não vai conseguir, resolver sozinho, eu já vi inúmeras situações, que estão acontecendo, as pessoas acharem, que vão resolver sozinhas, em caso de traição, e não resolve, acho que vai resolver sozinho, um caso, do marido estar desviando dinheiro, do marido estar desrespeitando seus pais, não, são casos de disciplina, não tem que ser levado para a igreja, e a disciplina é a forma que Deus usa para curar, a disciplina não é para humilhar a pessoa, é para curar a pessoa, a disciplina é como se fosse o entubar, que a gente está vivendo hoje, a gente não entuba para a pessoa morrer, a gente entuba para curar, e é necessário, entubar, essa disciplina, para não destruir seu casamento, então não tem a ver com isso, se eu precisar, ou é uma situação que precisa de disciplina, não tema, e não tem que ser a fazer seu casamento, a gente, só mais uns minutinhos, tá? Pedindo, e aí você fala, Michelle, eu já tentei de tudo isso, e não está resolvendo, se você está cansado, de tratar seu casamento, provavelmente você está fazendo a sua força, é, o texto de Lamentações, né, fala, que as misericórdias do Senhor, se renovam todos os dias, e Mateus fala, que o fardo do Senhor é leve, então creia nisso, peça que todos os dias, Deus renova em você a esperança, de cuidar do seu casamento, que todos os dias, Deus trabalhe em você essa perseverança, né, e Ele vai te dar forças, Ele vai, não vai deixar que você se desgaste, se você ainda não mudou o seu marido, se Deus ainda não mudou o seu marido, talvez seja porque Ele quer mudar você primeiro, muitas vezes, a gente fica olhando muito para o erro do nosso marido, mas, às vezes é, você que tem que mudar, né, esse negócio que eu falo aí, de ser mulher onza, eu ficava muito reclamando, porque o Tiago, brigando com ele, com as coisas que eu queria que ele fizesse em casa, e na verdade, eu tinha que parar de ser um morador, eu tinha que parar de ficar brigando, eu tinha que parar, de fazer as coisas na minha força, né, e essa mudança, Deus tenha abençoado, que a gente tem colhido frutos em casa disso, e gente, acredite, a colheita é certa, o Salmo 126, 5, e 6, fala, os que com mais que nos semeiam, com júbilo, se lhe farão, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, ele nessas promessas que nós temos que acreditar, o seu trabalho não é em vão, o seu semeado não é em vão, você levar o seu marido para esse prédio, não é em vão, você vai colher o que você tem que plantar, e aí, conforme a gente ter esperança, e a gente entender, porque a gente tem que cuidar, essa nossa outra metadinha, como o presbítero Carlos gosta de falar, eu queria que a gente lesse, Eclesiastes 4, de 9 a 12, melhor a serem dois, do que um, porque tem melhor paga, do seu trabalho, porque se cair, não levanta a companheira, ai, porém, do que estiver só, ou se caído, não vai dar que não levante, também, se dois dormirem juntos, eles se equiparão, mas, um só, com o que se equipará, se alguém quiser, prevalecer contra um, os dois se irresistirão, o cordão de três obras, não se arrebenta, com facilidade, então, lute pela santidade do seu conde, busque ele, para que vocês não se arrebentam, um casamento que se arrebenta, ele deixa a marca dos dois, machuca os dois, e por isso, nós temos que buscar isso, gente, no fim desse slide, eu coloquei, as duas premissões que eu ouvi, do Luiz Hernandes, do Nicodeus, depois eu vou botar no grupo, certo? E como já passou do horário, vamos orar, para a gente encerrar, tá bom? Por isso. Tia, senhora? Senhor Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua vontade, obrigado pela sua voz, obrigado por essa aula, para que tudo que foi ensinado aqui, nós de fato, possamos praticar, que sejamos dirigentes, disciplinados, na leitura da sua palavra, como nós ouvimos no sermão também, sejamos disciplinados na leitura da sua palavra, na meditação, na prática da santidade, e que possamos, Deus, a cada dia, também evangelizar, e discipular os nossos pontos, para que o nosso casamento seja abençoado pelo Senhor, de acordo com o texto que nós lemos, que o nosso casamento, Deus, seja caracterizado por esse cordão de três obras, no qual o Senhor é aquele que é o mais forte, nós pedimos que o Senhor dê a benção a esse dia, que o Senhor dê a benção a nossos casamentos, as nossas famílias, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.